Era segredo das lavanderias de como multiplicar a água sanitária com sal de cozinha, gente? Vai ser aquele bom aí para as donas de casa, porque com apenas um litro da água sanitária A gente vai levar para 5 litros e meio, fazendo aquela economia e para a limpeza em geral da nossa casa E para todas as roupas brancas aí Então vamos aqui, meus amores, o que a gente vai precisar para a receitinha? São apenas 4 ingredientes O primeiro ingrediente é a água, aqui na bacia eu tenho 5 litros de água fria, água da torneira mesmo Aqui eu tenho 500 gramas de sal de cozinha, gente Qualquer maca de sal que vocês tiverem, dá certo aqui Vamos acrescentar o sal aqui na água 500 gramas de qualquer maca de sal de cozinha que vocês tiverem O sal, gente, vai fazer essa multiplicação, deixando com o mesmo poder de limpeza Limpando muito, eliminando todas as bactérias Com todas as sujeiras difíceis aí Tanto do nosso banheiro, tá bom? Como do seu piso encardido Roupas brancas, tá bom? Roupas, gente, coloridas não, mas todas as roupas brancas sim, vai dar certo aqui Agora vamos acrescentar a água sanitária Pode ser qualquer maca que vocês tiverem, tá bom? Não precisa ser específico que eu estou usando aqui, não Olha isso aqui Estou usando essa marquinha, mas pode ser a maca que vocês tiverem Dá certo, viu? Um litro Já fez o casamento entre o sal, gente, é muito rápido É uma receita assim, rápida mesmo É de lavanderia, aquela receita que vai ajudar a lavar malas e malas de roupas encardidas Duas colheres de sopa de bicarbonato Esse é o bicarbonato, meus amores Da farmácia e do mercado Uma Duas Vai deixar poderosa aqui Meu Deus Com o mesmo poder de limpeza Rendendo muito Gastando pouco E limpando muito, né? Tá pronta Podemos reutilizar, gente, as garrafas que a gente tem de água sanitária Claro, eu tenho garrafa de dois litros, eu tenho de três, eu tenho de cinco Pode reutilizar Mas quem não tem, vai ter que improvisar as garrafinhas aí Pode colocar Se quiser colocar também bombinhas de detergente Já pra higienizar o vaso, ficar do lado do vaso lá, pode também Ó Eu vou pegar as garrafinhas aqui, meus amores Já volto com vocês, só um minutinho Voltando aqui com vocês, meus amores Olha aqui, já peguei a garrafinha E vamos colocar a receita aqui Tô com um punilzinho aqui Olha isso Mas como eu disse, se tiverem, né? As garrafas da água sanitária, gente, são as melhores Eu não tô tendo, só tô tendo a que eu retirei Tá bom? Olha isso aqui Mas é a melhor pra reutilizar e colocar a receita Olha isso aqui Mas não tem perigo Agora tem perigo de colocar na garrafa normal? Não Olha isso Você vai deixar, né? Ela dentro de uma mudada, dispensinha A gente não tem perigo Olha isso Que lindo Eu vou encher o restante aqui E já volto com vocês Mas é rapidinho Voltando aqui, meus amores Com vocês Já terminei de encher as garrafas A gente tá rendendo muito Deixei um pouquinho aqui na bacia Pra gente fazer um testezinho Vou jogar um sabão maravilhoso Para os que estão aí no canal Pode ser qualquer sabão que vocês tiverem, meus amores Sabão em pó Sabão líquido Que tiverem, viu? Olha isso aqui Gente, esse sabão é o poder Ó Agora eu vou jogar um litro de água Pra torneira E vamos aqui Ó E é tranquilo pra colocar as mãos Viu, gente? Olha isso aqui Vou jogar uns polinhos aqui de pia Tudo encardido, ó Esse aqui, gente Do céu, as cores Mas como eu disse Pode ser limpeza em geral O que vocês quiserem aí Menos roupas coloridas Viu, gente? Mais limpeza em geral Roupa branca Toalha branca Além de sol Limpeza Do banheiro Aonde quiserem Vocês podem entrar Gente, eu tenho muito Esses paninhos de pia aqui Esses panos Fica só a gordura Então é bom, né? A gente, ó Ter preparado, né? Pra colocar nos banheiros Pros vasos Vou passar a bacinha pra cá Dar a enxaguadinha na mão Pra trazer as garrafinhas aqui Pra vocês verem O quanto que rende Olha isso Um litro Opa! Um litro Dois, né? Dando vídeo pra acertar Três Quatro Cinco Ó, gente Das bombinhas Pra colocar diretamente Do lado do vaso Cinco litros e meio Seis litros Rendeu seis litros Por quê, gente? O sal também Faz o rendimento, né? Cinco litros de água Com meio litro de água sanitária Mas elevou E meio quilo de sal Vai dar seis litros Gente, pode fazer aí Pra vender Pro seu uso Vocês vão se apaixonar, meus amores Vai fazer aquela limpeza aí Profunda, né? Na nossa casa inteira Gente, ó Dá muito like no vídeo aí, meus amores Compartilha bastante Nas redes sociais Tchau Não mais Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus